Uma motorista de 40 anos foi encaminhada para o hospital após bater em um poste em Jaguaruna. O acidente foi registrado no sábado. Quando a equipe dos bombeiros voluntários chegou ao local, a mulher apresentava dores no tórax e precisou ser imobilizada e levada ao Hospital de Caridade do município. As causas da colisão não foram informadas. Ainda em Jaguaruna, um homem de 60 anos morreu após cair de moto. O acidente foi registrado na tarde deste domingo no Campo Bom. Ele foi encontrado sozinho em parada cardiorrespiratória. Depois da avaliação, foram iniciadas manobras de reanimação. A equipe do Serviço Aeropolicial e Aeromédico também foi acionada para dar apoio. Após as tentativas, o médico decretou o óbito da vítima ainda no local do acidente. Na madrugada desta segunda-feira, um adolescente de 16 anos ficou ferido após um acidente na BR-101, em Tubarão. O veículo que ele conduzia bateu atrás de uma carreta, no sentido norte da rodovia, no Morro do Formigão. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem foi encontrado em estado estável e conduzido ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. Já o condutor da carreta não se feriu. Em Gravatal, o Santuário Diocesano do Sagrado Coração de Jesus teve a caixa de ofertas violada e o dinheiro furtado neste domingo. Ainda em maio, outras duas caixas já tinham sido furtadas do local e foram encontradas logo depois nas imediações.